Como pode ser você se tá sorrindo? Vamos logo, não temos o dia todo. Sabadão Sertanejo Donato Iesséfano Jean Giovanni Sandro Pecker e Clemilda Beto Barbosa Sula Miranda Rafael Willian Grupo Dominó Sabadão Sertanejo com o Gugu Sábado, depois da Praça Nossa Dia 30 de junho O baú vai dar 200 mil reais Pela Super Trinca Eu que trabalho em banco, sei que isso é muito, muito dinheiro 200 mil reais na poupança Ridem hoje mais de 2 mil reais por mês 2 mil reais? Todo mês, já pensou? Compre e pague o carnê de mercadorias do baú E receba a Super Trinca Dia 30 de junho O baú vai dar mais 200 mil reais Pra você ganhar sozinho A pergunta premiada é um sucesso absoluto Toda semana eu estou sorteando uma Mercedes zero quilômetro Esta já é a décima segunda E ela poderá ser sua Então liga e responda Você acha que o excesso de ciúmes é uma doença? Se você acha que sim Ligue 0978 4000 Se não, ligue 0978 4001 O próximo dono de uma Mercedes pode ser você Já pensou? Fique ligado Cinema em Casa Volta já! No ano passado, Tarcísio Meira foi escolhido o melhor ator E quem vai ganhar este ano? Descubra na próxima sexta, depois de Razão de Viver Quem são os melhores da televisão no Troféu Imprensa Trescimento Colinos Mergulhe nesta proteção Superprático Perdigão O trabalho fica só com a Perdigão Detergente IP O detergente concentrado E quinzena de móveis e decorações do Mapping O nosso Mapping Ritmo das Pistas Vol. 2 É Paradox Music Venha descobrir o que uma freira faz quando está de folga A Companhia Baiana de Patifaria apresenta Noviças Rebeldes Uma comédia musical irreverente e apaixonante Com direção de Wolfmeier Venha conferir De quinta a domingo no Teatro Imprensa Elas não são santas nem fazem milagres Mas vão fazer você morrer de erro Apoio Rede de Flares Pátenon Elas eram felizes e não sabiam Jusenil de Santos de Jesus e Maria Aparecida dos Santos São duas sergipanas que ganharam na telecena e não sabiam Mas a liderança capitalização as localizou e pagou seus prêmios Marcos, Marcos, meu amor O resultado do exame deu positivo Nós vamos ter mais um filhote Não é lindo Classificados 10 palavras do Estadão Você paga só 25 reais E o seu anúncio sai no melhor classificado do país E no melhor dia da semana Domingo A devoção a Santo Antônio E o declínio da cultura do cacau SBT Repórter Hoje, depois da reapresentação de Antônio Alves Taxista Não acha? Tem razão em querer a menina Senhora Clancy Pode vesti-la, por favor No ano passado, Marina Lima foi escolhida a melhor cantora E quem vai ganhar este ano? Descubra a sexta, dia 21 Depois de razão de viver Quem são os melhores da televisão no Troféu Imprensa Ofrecimento Colinos Mergulhe nesta proteção Superprático Perdigão O trabalho fica só com a Perdigão Detergente IP O detergente concentrado E quinzena de móveis e decorações do Mapping O nosso Mapping Você quer algumas dicas para conquistar o homem da sua vida? Pega no pé dele Não dá espaço Fecha o cerco E fica de olho nele o tempo todo E não esquece de sempre dar uma cobradinha Agora, se nada disso der certo Dê um beijo Mais um beijo bem grande nele Tela e cena Inconfundível Como seu namorado Ele está de volta Mais engraçado do que nunca Jim Carrey Ace Ventura Um maluco na África Lançamento Warner Home Video Passei, pai Passei, passei Yes, paizão Passei na melhor faculdade do país Paisão Ótimo, filho Ó, taxa de matrícula Lista de material E a primeira mensalidade, paizão Hã? Médico Classificados 10 palavras do Estadão Você paga só 25 reais O seu anúncio sai no melhor classificado do país E no melhor dia da semana Domingo Colégio Brasil Momentos decisivos Cristiano É seu filho Eu vim comunicar que o juiz pediu a guarda do Cristiano Essa mulher é uma batida E eu vou quebrar a cara dela Você não pode perder Colégio Brasil Seis e meia da tarde Indo aos Estados Unidos Não deixe de visitar a Beta Brasil Boutique Lá você encontra a maior variedade de produtos Com os melhores preços Além de contar com aquela hospitalidade Venha tomar um delicioso cafezinho brasileiro em nossa loja Em Nova York, rua 46, número 151, 7 no andar Beta Brasil Boutique Uma casa de brasileiros Servindo você nos Estados Unidos Disque e ganhe na Copa do Brasil Sexta, dia 14, 9 e meia da noite Direto do Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras E tem um Fiat Uno Mili zerinho esperando por você Disque 0900-110836 para a vitória do Cruzeiro E 0900-110839 para a vitória do Palmeiras Dando empate, todas as ligações concorrem ao Fiat E no jogo final, todos concorrem a uma casa No valor de 100 mil reais Ligue já! Telecena Dia dos Namorados 280 mil reais por série Muitos prêmios instantâneos 40 mil reais nas rodas da fortuna A única com apenas 50 números para serem sorteados Telecena Essa, você não pode perder Você não pode perder essa aula de travessura Carrossel das Américas Nossa próxima atração O que está fazendo aqui? Os campanhos do Black estão atrás de você O Bruniga levou a garota Ah, que pena E amanhã vão escolher um orfanato para ela Já tomou café? O Black deturou, foi ele É, eu nunca ia pensar que Que era o Black Ele acha que eu vou à audiência Isto é rosca? Dá para jogar hockey com ela É rosca amanhecida 6 por 10 centavos Você não pode se expor Eu preciso ir Mas antes, preciso cuidar do Black Vai ter que contratar alguém Porque você não sabe lidar com armas Eu tenho um sobrinho no Bruca Eu não quero matá-lo Mas ele quer matar você Eu sou mais gente que ele E mais esperto Sei qual é o ponto fraco dele Quem é o Black, afinal de contas? Um dedo duro? Um boboca Ele está sempre bancando machão Eu tenho um sobrinho E aí Eu vou me dizer Eu vou me dizer Eu vou me dizer